Olá, fera! Nessa questão ele nos diz que a DDP entre os terminais A e B é de 110 volts. Então a gente já tem aqui que se a corrente entrar por A, ela sai por B, ou se entrar por B, sai por A. É muito importante identificar os terminais de qualquer trecho de circuito, tá bom? Então veja, a DDP aqui é 110 volts, ele quer a corrente que passa em cada um desses resistores de 11 ohms. Então vamos colocar aqui, se a corrente entrar aqui, vai passar aqui uma corrente I. Repare que a corrente não vai mudar de valor, então uma vez encontrado a corrente aqui, a gente já tem quanto vale nos três, porque repare que são iguais, tá bom? Corrente aqui é igual daqui, que é igual daqui. E aí, sabendo que a corrente é a mesma, a gente já identifica que esses três resistores aqui, eles estão em série, ó. Vai preservar o ponto A, preservar o ponto B aqui, e a gente vai ter um resistor só, que é a soma deles, 33 ohms. E a corrente que vai passar por aqui, quando a gente juntar, continua sendo o nosso I, beleza? Tá aqui, ó. Sendo que a gente tem a diferença de potencial de 110 volts entre os terminais A e B. Agora a gente pode aplicar a primeira lei de ohms aqui para esse resistor. U é igual a R vezes I. O U dos terminais dele é de 110 volts. O R é de 33 ohms vezes a corrente I. Quando a gente encontra a I, a gente encontrou o que ele quer, que a corrente em cada um deles são iguais. Dividindo por 11, a gente vai ter aqui que aqui vai ficar 10 e aqui vai ficar 3. Então a resposta final dá 10 sobre 3 ampere, ó. Ou, se preferir dividir, vai dar 3,333 ampere, mas eu vou deixar aqui em forma de fração. Um forte abraço e até a próxima.